Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, o Salmo de número 55, versículos de número 6 e 7, que diz assim, Pelo que disse, ah, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. E eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Esse Salmo, que foi escrito por Davi, inclusive o título desse Salmo diz assim, Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos, persevera em oração e lança a sua carga sobre o Senhor. E nós vamos ver que Davi, quando ele abre o seu coração, que ele expõe diante de Deus tudo aquilo que estava angustiando a causa do seu sofrimento, porque você pode conferir no versículo anterior, versículo 4, que diz assim, O meu coração está dorido dentro de mim e terrores da morte sobre mim caíram. Ou seja, se Davi, este Salmo relata que Davi estava passando por um momento muito, mas muito delicado. E principalmente que na área de relacionamento. E aqui ele diz, nesse Salmo, que ele tinha um amigo, um amigo íntimo, uma pessoa que ele podia confidenciar, uma pessoa que ele acreditava que ele podia confiar. E de repente, aquela pessoa, ele acabou descobrindo que não era o que ele pensava ser. Ou seja, ele descobriu que era uma pessoa que era um inimigo, não era amigo, era inimigo. E aquilo foi algo que abalou, mexeu. Porque Davi, ele tinha essa coisa assim, a questão de relacionamento. Então, quando ele tinha a pessoa como amigo, ele diz, não, esse aqui é meu amigo. Então, há aquela consideração. Porque o amigo, ele quer o quê? Deseja bem. E de repente, ele viu que aquela pessoa não era nada daquilo que ele estava pensando. Não sei se você esteja passando por isso agora. Agora, você descobriu algo de alguém que você pensava que podia confiar, que podia contar. E de repente, você teve, acabou vendo a triste realidade. Que aquela pessoa não era nada daquilo que você pensava que fosse ser. Que era. Não sei se é no seu relacionamento, se você descobriu um caso de infidelidade, porque foi o que aconteceu com Davi. Foi uma traição. Uma grande decepção. Essa palavra. Uma grande decepção que ele teve. E com isso, Davi sofreu, mas sofreu muito. Isso abalou Davi de uma tal maneira. E ali, pessoas desejando o mal. Olha, desejando o mal. E Davi, ele falou, ele chegou a desabafar. Falou, Senhor, olha, se eu pudesse, eu ia ter asa como de poma. Ele voaria, sumiria, sair daqui. Ia para um deserto. Sair dessa situação, sabe? Que ele não estava suportando mais. Talvez você esteja passando por isso. Sabe? De querer sumir. Não tem aquela coisa diante de uma luta. Ah, eu quero sumir, desaparecer. Se eu pudesse agora. E Davi estava com esse sentimento. E ele abriu o coração para o Senhor. E é interessante que ele ainda fala assim no versículo de número 7. No versículo de número 8. que fala assim, apressar-me ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Davi queria sumir daquela situação. Queria ir para bem longe daquela situação. Talvez você esteja sentindo, se sentindo assim. Tem hora que dá vontade de sumir, desaparecer. Tem pessoas que diante das lutas, que é tão, mas é tanta. A pessoa pensa que a solução é tirar a própria vida. Que a solução, sabe? É se vingar. E eu quero dizer para você que isso não vai ser a solução. Pelo contrário, vai ser uma bola de neve. Vai gerar algo maior ainda. O estrago ainda vai se tornar maior. Então, o que que Davi fez? Ele recorreu ao Senhor. Ele buscou ao Senhor. E nós podemos ver isso no próprio versículo. No versículo de número 16. Que diz assim, mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Aí no versículo 17. De tarde e de manhã ao meio-dia, orarei e clamarei. E ele ouvirá a minha voz. Quer dizer, Davi, ele tinha certeza do poder da oração. E eu quero dizer para você que é uma arma poderosa a oração. Quando você clama, quando você busca o Senhor. Quando você coloca diante de Deus tudo aquilo que está lhe afligindo. Que está lhe preocupando. Que está lhe angustiando. Seja o que for. Lança diante do altar de Deus. E você vai ver a resposta do Senhor. E Deus vai estar te direcionando para você fazer a coisa certa. Porque Davi falou, olha, meu desejo é sumir. Mas depois que a gente ora. Depois que a gente clama. Aí Deus começa a ministrar. Começa a ministrar nos nossos corações. Aí a gente começa a entender. Aí Deus, ele faz com que o nosso coração. Aquela carga. Aquilo passa a ser. Ele tira. Se torna algo leve. Se torna leve. Porque Deus, ele verdadeiramente cuida de nós. Então que você possa lançar tudo diante do Senhor. Porque ele é o nosso melhor amigo. Em quem nós podemos verdadeiramente confiar. Entregar. Abrir o nosso coração. E você vai ver a resposta de Deus. Tá? Que Deus te abençoe grandemente. Você e toda a sua família. E não se esqueça, hein? Inscreva-se no nosso canal. Discípulo NET 2. Fique na paz.